Oi, aqui é o Daniel e eu estou em Siena, na Itália. E tem um cantinho aqui que eu queria deixar como dica, que eu gosto de vir principalmente no fim do dia, mas assim para o fim da tarde, melhor, antes um pouco do pôr do sol, para observar a principal praça aqui de Siena, a Piazza del Campo, e na verdade observar ela de um outro ângulo, e aproveitar para tomar um aperitivo, e relaxar um pouco, observando a energia dessa praça. E eu quero mostrar para você onde é. Não que seja um segredo, nem nada, mas nem todo mundo sabe. Então é isso que eu quero mostrar para você. Nesse cantinho aqui da praça, quando você estiver aqui você vai identificar bem. É olhando lá para o Palácio Público, essa parte de trás aqui, mais para a direita. tem essa gelateria coistarela. Ela é aqui, é um café na verdade, repara bem na fachada. Você pode simplesmente vir aqui, deixa eu mostrar aqui dentro. Ela tem como é uma gelateria, então ela obviamente tem sorvete, tem uns sanduíches bem legais, mas o que eu mais gosto aqui de tudo, é na verdade vir aqui para o final, subir aqui esse cantinho, ir lá para o fundo dela. Como eu disse, não é um segredo, mas poucos conhecem, mas os locais que conhecem, mesmo moradores locais. E vir aqui para trás, pedir um aperitivo, um drink, alguma coisa, e sentar num desses banquinhos aqui, tem uma varandinha bem pequenininha, mas é o suficiente para você sentar num banquinho desse, e simplesmente observar essa praça de um ângulo bem diferente. Principalmente em dia de eventos e tal, quando tem alguma coisa mais especial, que a praça fica muito cheia. E no fim da tarde também ela fica bem cheia, agora é de manhã cedo, então está vazio, está tranquilo. Mas você consegue ter um visual bem interessante daqui. E observar essa praça de um ângulo diferente do que a maioria dos turistas observam. Então, passa aqui, toma um drink, senta aqui, e observa a energia dessa praça, de um outro ângulo, eu recomendo bastante. Um abraço, tchau, tchau.